Bru A, mais Morimura Fistã, que magnífica troca, esse é o seu nome, Oi, ela perguntou, você Oi, não sei, vocês já brigaram feio? Amo vocês, a gente briga bonito, não, mas a gente nunca brigou, a gente evita brigas, é uma coisa que acontece bastante, cada um vai para o seu quarto e a briga não acontece. Mas eu lembro de uma vez que a gente teve uma DR, assim, a gente sentou e falou, vamos conversar, aí ele sentou e aí eu, ai, ai, não sei o que, aí eu, ai, não sei o que, aí eu, ai, não sei o que, essa foi a nossa briga.